Salve galera, salve, aqui quem fala é o Micah, eu tô aqui com mais pra vocês, agora é o seguinte a mais um episódio da nossa série de Resident Evil 3 E mano, não sei se dá pra perceber, mas o gráfico tá bem diferente do último episódio É que eu tô jogando no emulador agora, que dessa vez não vai travar de jeito nenhum E bom, eu já peguei todos os itens que a gente tinha pego E agora é só a gente ir lá no bondinho lá, no trenzinho pra colocar os itens lá Então vamos lá cara, é que na verdade também eu troquei de notebook, estou muito feliz por isso, porque esse notebook aqui é mil vezes melhor que eu usava antes Então o bagulho tá... pica neguinho Eu esqueci da palavra, mas o bagulho tá top agora mano, tá renderizando o vídeo até mais rápido Agora o bagulho tá louco mano, o bagulho tá louco Então é o seguinte mano, vamos... Vamos ir lá pro... pra onde tá os caras lá mano Pra gente colocar os itens rapidinho E até que não foi demorado não cara, pra gente... Chegar aqui onde eu tava, porque eu já sabia o que tinha que fazer Então já fui de um jeito bem mais... Rápido Mano, que desgraçado eu não tava aqui antes Olé Otário Beleza Tamo sussa, vamos lá então Esse maldito nemes aí só serve pra atrapalhar a gente Pera, é pra cá mesmo? É pra cá mesmo né? É mano, tô moscando Então, seguinte, vamos lá cara Vamos lá, tô jogando no emulador, é bem diferente Porque... o que que explodiu aqui mano? Ok, é bem diferente porque... A gente pode mudar os gráficos mano Um montão de coisas dá pra mudar Que isso? Uh Ah Ih Ah Que isso? Que? Que? O que? Não! Não! Peraí! Como assim? O que? Não! 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 Conectar sim! Calma! Deixa eu correr! Sai! 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 Tem uma vida aqui! Beleza! Pega shotgun! Meu Deus, cara! Eu vou perder essa escada, parece que não funciona devido a... Mas eu tenho energia agora! Sai fora, mano! Sai fora, mano! Ai, meu Deus do céu! Ativa logo! Sai! Deixa eu correr! Deixa eu correr! Corre! 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 Isso! Não! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Sim! Sai fora! Eu não vou morrer de novo! Mas nem fe... Putz! Eu vou morrer! Desgraçado, velho! Meu Deus! Mano, eu já baixei já a escada, agora é só subir, mano! Bom, só consegui, né? Filho da mãe, cara! Nossa! Sim! Vacilão! Caramba, mano! Do nada esse bicho aparece, velho! Nossa senhora, mano! Nossa senhora! Nossa, beleza gente! Chegou aqui já, então! Pelo menos a gente já tá aqui, né? Nossa, eu sei que a gente ia ter que dar mais uma imensa volta! Morreu? Beleza! Calma aí, calma aí, calma aí! É... Beleza! Acho que a gente tem que colocar a manivela aqui, não é? Não! Tá! Ou então será que é o bagulho de diesel aqui? Não, também! Tá, vamos fazer o que então? Vamos entrar aqui dentro! Porque eu sei que tem dois itens que a gente põe ali dentro! Eu tenho certeza! É que faz... mano, faz tempo que eu não jogo... Resident Evil 3, tá ligado? Aí eu voltei agora pra jogar e... Lembro de algumas coisas só! Essas cartinhas que a gente já viu já... Beleza! Vamos colocar isso daqui! Vamos colocar também isso daqui! Vamos colocar também isso daqui! Agora coloca o diesel! Já era! Carlos? Eu estou desculpa com o Murphy, mas não havia nada que você poderia ter feito! É... Você está certo, Jill! Eu vou operar o carro de cable. Ah... O Nikolai não estará nos juntando. Vamos lá! Vamos lá! Ok! Ok! Mas e essa... Manivela aqui? Eu achei que a gente ia... Usar aqui no trem! Mas ok! Vamos lá então! Acho que... Mano! Eu acho que o bichão vai aparecer aqui na hora que a gente estiver dirigindo o bagulho aqui? Está vendo bem! Muito bem! Mikhail! Como é que eu vou matar o C aqui, velho? Jeff! Sai do carro de cable agora! Mikhail! Espera! Não! Sai daqui! Corre! Venha! Vamos lá! Para ir! Venha! Não! Tidak, estarei! Estarei... 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 Tidak... N threads... Tidak... It's useless! Aaaaaaah! Tá, beleza, eu pulei Mas e o... E o Carlos? Putz, acho que eu devia ter usado o freio de emergência, né? Ai, meu Deus Opa Vocês são chatos, cara Meu Deus Opa Preciso de pegar chave da torre Nossa, que chave esquisita Mais alguma coisa aqui, será? Nada Beleza, vamos sair daqui então Caramba, mano Por que será, tipo Será que o Carlos pulou também? Ou será que ele ficou lá dentro? E agora? Não sei o que pensar não, cara Vou guardar essa manivela aqui E... Mano, como vocês podem ver, cara, no inventário A gente tá cheio de vida Porque, como eu falei A gente já... Eu já sabia o que tinha que fazer Então acabou que o negócio ficou bem mais rápido Então é o seguinte, galera Eu vou fazer o seguinte O seguinte duas vezes É... Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Aí a gente continua daqui mesmo no próximo episódio Se gostar, deixa aqui o like Se inscreve no canal Aqui eu sempre quero postar mais vídeos E vocês receberem notificações E é isso, cara Até os saves aqui Foi menos do que da última vez E... Bom, é isso A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou aí Fui